Bancos britânicos em apuros. Depois do Barclays, chegou a vez do RBS, Royal Bank of Scotland. A FSA, autoridade encarregada de investigar o setor financeiro, poderá multar o banco em 186 milhões de euros. Tal como aconteceu no Barclays, na origem do problema está a manipulação da taxa interbancária LIBOR. Para além do Barclays e RBS, o HSBC e também o Lloyds estão igualmente implicados no escândalo.